Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os mods defeituosos, aonde eles estão e se dá pra fazer umas builds ou não com eles Eu vou entrar aqui no meu personagem do Warframe, vou pegar aqui, também esse modzinho aqui, o Strash Deixa eu colocar aqui, Strash, certo? E tem a versãozinha de normal, que é essa daqui No caso, esse mod, ele te dá 45% de alcance de habilidade E temos aqui a versãozinha dele defeituoso, que dá 20%, pode perceber aqui, ó, meu alcance, ó Com esse modzinho, vai pra 255, mas com o principal, né, o autêntico, seria assim, ele tá aqui com 280 O que acontece? Pode perceber aqui, ó, ele consome menos espaço, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou até trazer umas builds usando esses mods aqui, viu? Porque eu vou fazer umas builds, zero forma, pra vocês, tá? Então você que tá começando a jogar Warframe, vai ter umas builds bacaninha aí, funcional, tá? Ó, eu vou vir aqui, ó, pra vocês verem quantos mods temos aqui do defeituoso, ó Defeituoso, olha, ó, uma porrada Bastante, né? Então eu vou mostrar onde você localiza isso aqui, e se vale a pena Isso é bom pra quem for endgame aí, pra coleção, né? Ah, antes de mais nada, aqui no Codex, dá uma olhadinha aqui, ó Se você fez essa jornadinha aqui, ó Corrente de Heros, tá? Nessa jornada aqui, você vai, se não me engano, você vai ganhar o BP Ó, o BB do Heros, tá? Isso aqui vai te liberar um acesso ali na Vigia de Ferro, na Terra Tá? Então não esquece de fazer essa jornadinha Vou mostrar pra vocês aqui aonde você vai encontrar A gente vai lá na Terra Deixa eu puxar aqui uma coisinha aqui Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Vigia de Ferro, tá? Vai ter um local aqui, aonde tá esses mods jogados no lixo lá Vai ser um lixão, tá? E vou convidar você a passe para as nossas livezinhas Não, aqui, aqui já é pra você se inscrever, né? Você tem que se inscrever no canal Rapaz, se inscreve, né? É só deixar um botãozinho, não dá em nada, rapaz É só se inscrever no meu canal aqui Aí você vai aproveitar que se inscreveu no meu canal Deixou o like Pra você fazer o quê? Você vai vir aqui na nossa live, na Twitch A partir das 8 horas de segunda a sexta Show de bola? Então, então aqui eu estou na Vigia de Ferro Lembrando que ali você tem um NPC Lá naquela portinha ali, ó Tá? Ali tem um NPC que troca fragmentos de ribens por ribens Mas a gente quer o quê, ó? A gente chegou aqui, tá? A gente vai aparecer aqui Você vai só ir reto aqui, ó E vai ter aqui um atão Cheio de lixa da velha aqui, tá vendo? É aqui que a gente vai estar comprando, ó Mods danificados Clicou aqui E aí tem os nossos mods, né? Lembrando, ó Custa 10 mil de crédito Certo? É tudo crédito praticamente aqui, tá gente? Então aí você vai poder comprar Eu tenho que comprar um por um Tá? Então seria interessante aqui Pra um nosso amigo aí Que não tem muito mod Traz ele pra cá, ó Faz jornadinha com a gente de Heros E fica feliz aí, ó Tá? Fica comprando as lixaiadas velhas aqui, ó Beleza, gente? Então eu espero que tenham gostado do vídeo É um vídeo mais simplesinho Então fica aqui pra Você tá fazendo aí umas builds Com as builds Build de lixão Falou? Então eu vou montar as builds Pra vocês aqui, ó Usando o lixão aqui Montando as builds Será que Ah, eu não tenho acesso Mais que a zero aqui Será que eu vou ser Esse modzinho Pra fazer realidade? Bom Deixa eu tirar aqui no vídeo Até mais, valeu Aproveita aqui, gente É de graça É lixão, tá? Depois eu vou trazer um vídeo Pra vocês aí Atualizado Pra amanhã Pra você que precisa de bastante crédito Tá? Pra você formar bastante crédito aí No seu No seu off-frame Falou? Deixa eu tirar aqui no vídeo Até mais, valeu Tchau É, rapaz O lixão Às vezes tem umas coisas de útil Quem sabe Até mais, tchau